E aí pessoal, Badia aqui na área pra mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, no vídeo de hoje mano, eu venho passar um bugzão pra vocês De como ficar invisível no Free Fire, beleza? Sim rapaziada, você vai tá ficando invisível aí, beleza mano? É muito, muito top de verdade esse bug E rapaziada, eu já quero pedir pra vocês mano, que não fiquem matando todo mundo no mapa Beleza rapaziada, porque o pessoal pode denunciar você e você pode tá tomando um ban aí, beleza? Então mano, faça esse bugzinho aí apenas pra brincar mesmo com seus colegas aí rapaziada Mostrar que você tá invisível, beleza? Não vai querer aí sair matando o mapa inteiro não, viu filho de Deus Então ó, sem mais delongas mano, se você é novo aqui no canal Deixa o like aí pra fortalecer e se inscreve no canal pra gente tá batendo 10 mil inscritos, beleza? Então rapaziada, sem mais delongas mano, eu sei que você quer ver o bugzão Então já vou mostrar logo de cara, beleza rapaziada? Ó, você vai ter que vir aqui nessa tirolesa mano Vai desligar sua internet, beleza? Desligou sua internet mano? Espera dar 999 ali e sai correndo lá pra chupetinha, beleza rapaziada? E outra coisa também que eu esqueci de falar Que você vai ter que ter essa prancha aqui, beleza? Então você pega a prancha aí pra você tá fazendo esse bug Rapaziada, você vai vir aqui mano ó, com a internet desligada Vai chegar ali, eita, ave maria, ainda é barbeiro não doido Então ó, você vai tá vindo aqui perto dessa chupetinha rapaziada E quando chegar aqui, tropa, o que você vai fazer mano? Presta atenção Chegou aqui perto, eita, bugou, beleza Ó, chegou aqui perto, você liga sua internet, beleza? Liga sua internet e só bora rapaziada Ó, ligou a internet, você vai chegar aqui perto da chupetinha e vai ficar apertando em usar, beleza? Fica apertando em usar, se não, não vai dar certo rapaziada Então ó, fica apertando em usar, 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 até a internet voltar, beleza? E quando a internet voltar rapaziada Você vai pegar a tirolesa, beleza? Ó, você vai apertar em usar, aí pegou a tirolesa, você para de apertar, beleza rapaziada? Ó, pegou a tirolesa aqui de boa Você não faz mais nada, mano Deixa a tirolesa chegar até lá no final Que o bug vai estar feito já meu parceiro Você já vai tá invisível E sim rapaziada, é muito simples de fazer, beleza? Por isso que eu recomendo você não matar ninguém Ó, chegou aqui, como você sabe que tá bugado Ó, tá vendo que eu não consigo andar? Então, agora sim eu assou na prancha, beleza? E eu consigo sair daqui desse bug, rapaziada E aqui, a partir desse momento, tropa Eu já tô invisível Sim, mano Aqui eu já tô invisível Então, como vocês puderam ver, rapaziada É muito, muito simples de fazer, beleza? Então ó, só por esse bug aqui, rapaziada Já deixa o like no vídeo, mano E se inscreve no canal E tropa Eu vou fazer um pedido pra vocês, mano Que não me seguem lá no Instagram A gente bateu 5 mil seguidores lá no Instagram Então ó, já me segue lá pra gente bater 10 mil seguidores lá Pra ganhar aquele arrasta pra cima, né? Feio de Deus Eita Rapaziada Vou tá tentando achar alguém aqui, mano Lembrando que eu não vou tá matando ninguém, beleza rapaziada? Não vou matar ninguém, mano Porque é muito injusto você sair matando geral, mano Eu vou apenas aí brincar, né, mano Com as pessoas, vou dar umas balinhas ali Pra vocês verem que realmente eu estou invisível Beleza, tropa? E é o que eu recomendo pra vocês Não matar ninguém, mano Não mata ninguém Porque a pessoa vai ficar te telando, filho de Deus Aí ela vai te telar E ela pode aí tá te denunciando, beleza? E com isso, mano Você pode tá perdendo sua conta aí Gemadinha, né, meu parceiro? Então, se você não quer isso É só você não matar ninguém, beleza? Faz aí só pra brincar mesmo Igual eu tô fazendo aqui, beleza rapaziada? E, mano, não tô achando ninguém Ave Maria, tropa Quando você quer achar as pessoas Você não acha E quando você não quer achar Você acha, né? É sempre assim, mano Quando você tá jogando ruchadão Você não acha ninguém E quando você tá camperando Aparece todo mundo do mapa Eita! Então, ó Só vamos aqui pra frente Eu não vou cortar esse vídeo, mano Pra vocês não virem aqui comentar Falar que é fake Que não sei o que Que eu cortei o vídeo Então eu deixei o vídeo aí Inteiro pra vocês verem Beleza, rapaziada? Aqui na frente eu já vou tá encontrando aí O pessoal, beleza? Aqui, ó Tem um lootzinho aqui Provavelmente vai ter gente aqui E eu vou tá dando umas balinhas nos caras Rapaziada Pra vocês verem, mano Que bug insano, tropa Insano, insano demais, mano Quer ver, ó? Ó Eita! Ó Você tá vendo que você não consegue andar Olha o carinha ali, tropa, ó Olha o carinha aqui, ó Ele não tá me vendo, ó Ó Eita Ave Maria, doido Então, rapaziada Como vocês podem ver, mano Realmente Eu estou invisível Beleza? Deixa eu ver se eu só acho ele aqui, tropa Vou dar umas balinhas nele, mano O cara correu lá pra trás Mas não tem problema Ó, aqui, ó Vou sair Vou dar umas balinhas nele, tropa Eita Já dá aquela balinha Não vou tá matando ele Beleza, rapaziada? Só vou ficar brincando, ó Olha os caras trocando Eu no meio da trocação, tropa Invisível, meu parceiro Ninguém consegue me ver, beleza? Vou dar umas balinhas nele Ele derrubou o cara ali, ó Eita Não sabe nem o que tá acontecendo, tropa Mano Isso aqui, ó Outra aqui, tropa Dá as balinhas aqui Dá outra balinha Mano, como vocês podem ver, rapaziada O bug está realmente funcionando Eu espero aí De verdade, tropa Que vocês não Não, mano Não usa na maldade esse bug, beleza? Não sai matando todo mundo Usa mais pra brincar aí Porque como eu mencionei Pode dar ban pra você, beleza? Se o cara ficar te denunciando aí Se tiver 15 pessoas te assistindo, fi As que a gente te denunciar Pode dar ruim pra você, beleza? Então, mano Fica só brincando aí Da forma que eu tô brincando aqui Sem matar ninguém Beleza, rapaziada? E, mano Que bugzão insano Deixa seu like aqui no vídeo, rapaziada Pra tá fortalecendo, beleza? Pra gente bater 10 mil inscritos, mano Tô muito feliz pelo feedback de todos vocês E se inscreve no canal, né? Fih de Deus E ativa o sininho Ah, lembrei, rapaziada Ativa o sininho, beleza? Porque, mano Mais de 55% do meu canal Não ativou o sininho, rapaziada E o YouTube, mano Não tá recomendando meus vídeos, mano Então, ativa o sininho aí Pra que o YouTube Comece a recomendar mais Os meus vídeos, beleza? Então, ó O vídeozão foi esse, beleza? Espero que você tenha gostado Fih de Deus Deixa o like aqui pra fortalecer Se inscreve no canal E... Fui! Fui!